Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje eu vim gravar o meu segundo vídeo da Coisas de Nath, e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que foi a gravidez do Thiago Júnior. Esse vídeo vai ser bem mais rápido do que o anterior, então vamos lá que eu vou explicar pra vocês como que foi. Então, como eu já tinha perdido o bebê, que eu perdi na minha primeira gestação, então essa gestação eu já tinha conversado com a médica, ela já tinha me explicado tudo como seria, então pra essa gravidez eu me preparei pra ir, pra ela. Por quê? Porque a médica já tinha me falado que eu teria que fazer repouso, que seria um repouso assim, bem duradouro. Então, por causa de tudo isso, eu já preparei meu trabalho, preparei que eu ia ter que ter uma pessoa pra me ajudar todos os dias, porque eu não ia poder fazer comida, não ia poder limpar a casa, ia ter que ficar deitada. Então, assim, teve toda essa preparação pra essa gravidez. Então, a gente já foi se preparando, né, e então quando aconteceu, né, quando eu descobri que eu tava grávida, foi tudo mais fácil, porque a gente já tinha pensado em toda essa preparação que seria necessária, né. Então, aí eu esperei os seis meses que eles pedem pra esperar, né, e daí eu fiquei tranquila, não fiquei ansiosa, a gente ficou bem tranquilo mesmo. Aí eu lembro que foi em janeiro, eu parei de tomar remédio, comecei a tomar as vitaminas, comecei a orar, pedir pra que Deus enviasse essa criança no tempo dele, pra que fosse tudo de acordo com a vontade dele. E aí, no começo do mês de março, né, que foi final de fevereiro, começo de março, não tenho certeza, que daí eu vi que minha menstruação tava atrasada, daí eu fiz o teste e deu positivo. Então, aí, quando deu positivo, eu fui na médica, daí eu conversei com ela, tudo, daí ela já tinha avisado que até as, máximo até 18 semanas de gestação, eu teria que tá fazendo a cerclagem. Só que, lembra que eu falei pra vocês, depois que eu perdi o bebê, fica muita gente, várias pessoas ficaram falando que eu deveria ir em outro médico, procurar uma outra opinião, tudo. Aí eu fui, eu já tinha comentado isso lá no blog, aí eu fui atrás, eu fui em mais, eu fui em outros três médicos. Só que, assim, isso não me ajudou, isso, na verdade, acabou piorando, porque cada médico falava uma coisa, porque, assim, como eles não acompanharam a minha outra gestação, eles não aceitavam, tipo assim, não aceitavam de cara esse diagnóstico de que eu tinha incompetência em sistema cervical. Então, assim, com nenhum deles eu sentia a confiança necessária. Sim, foi bom e não foi, porque, de um momento, isso me deixou com dúvida. Aí, quando foi chegando o momento, eu tava indo em duas médicas, na minha médica, que eu já ia, né, da outra gestação, e em uma outra médica. E, assim, uma outra médica queria que eu esperasse pra colocar o peçário, e a minha médica achava melhor eu seguir o procedimento padrão e fazer a cerclagem. Então, foi, nesse momento, eu fiquei com muita dúvida, porque eu realmente não sabia o que fazer, não sabia qual era a melhor escolha. E, em tudo isso, o maior de tudo, era o medo que eu tinha de se repetir o que já tinha me acontecido, o que acontecido. Então, eu e o Tiago conversamos muito, eu lembro que eu até chorei, porque eu fiquei muito tensa, porque eu não sabia o que fazer. E aí, eu optei pelo procedimento padrão, de continuar com a minha médica, que já sabia tudo o que eu tinha acontecido, que já tinha me acompanhado desde a outra gestação, e aí eu optei por fazer a cerclagem. Aí, em um outro vídeo, eu posso explicar melhor pra vocês sobre isso do peçário e da cerclagem, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí, então, eu fiz a cerclagem, foi bem tranquila a cirurgia, eu acho que no dia seguinte mesmo, que eu lembro isso, no dia seguinte mesmo, eu já vim pra casa, só fiquei uma noite lá no hospital, o meu convênio cobriu tudo, meu convênio na época era a Unimed, cobriu a cerclagem, e foi tudo bem tranquilo mesmo, né, eu só, a única coisa assim ruim é que depois da cirurgia, eu tive que ficar de repouso absoluto mesmo, então eu não podia levantar nem pra fazer xixi no hospital, só no dia seguinte que eles liberaram pra levantar pra fazer xixi. Então, isso daí foi muito chato, porque eu tive que ficar deitada lá todo esse tempo e fazer xixi deitada não é legal. Enfim, aí, vim pra casa e a partir do momento que eu fiz a cerclagem, eu tive que ficar de repouso em casa também. Ah, mas como que foi esse repouso? Gente, a minha médica falava, é melhor você evitar tudo, então assim, eu, o primeiro mês depois da cerclagem, eu comia quase que deitada, eu, tipo, comia meio, porque nem sentar, sentar já era uma posição que forçar, que poderia forçar, você entendeu? Porque é a força da gravidade, já, só de eu ficar sentada, já poderia forçar aonde tinha feito os pontos. Porque, pra quem não sabe, a cerclagem é um pontinho, é um ponto que é dado no colo do útero pra ajudar a segurar o bebê. Mas assim, o que a minha médica me explicou, a força não tá no ponto, mas é na reação que esse ponto gera, que ajuda a segurar a criança, entendeu? Então assim, eu fiquei deitada mesmo o primeiro mês, eu levantava apenas pra ir no banheiro e pra tomar um banho rápido, bem rápido, então só pra ir no banheiro. Tudo, então daí eu tive que contratar uma empregada, porque ela fazia comida pra mim, trazia comida na cama pra mim, todo mundo ficou me ajudando, meu marido, e final de semana minhas tias cozinhavam pra mim e mandavam a comida. Eu não saía pra nada, eu só saía de casa pra ir na consulta com a médica e pra fazer ultrassom, só. O resto eu tava proibida de tudo. Então eu fiz meio enxoval tudo pela internet, foi bem difícil e eu fiquei praticamente, a partir de quatro meses eu fiquei de repouso assim. Na verdade, antes eu já tava evitando, mas assim, repouso absoluto mesmo foi a partir daí. Outro detalhe, depois disso eu não podia dirigir, não podia fazer esforço, tinha uma cara de repouso e também não podia ter relações sexuais, de maneira nenhuma. Ah, e outro detalhe, desde o começo da gestação, eu fiz o uso de progesterona, ultralogestran, que também é um medicamento que ajuda a segurar o bebê. Bem, então foi isso, daí eu fiz esse repouso. O repouso é chato, eu tinha muitas pessoas me cobrando, então eu fiz certinho mesmo. Tinha dia, gente, que era muito estressante. Você fala assim, ah, mas é delícia ficar em casa assistindo filme, aproveita pra ler livro. Gente, mas chega uma hora, uma coisa é você ficar um mês, depois do segundo mês você já tá de saco cheio, você entendeu? Eu já tinha assistido um monte de filme do Netflix, eu não conseguia ler livro, eu tava muito entediada. Eu chorava, porque eu tinha dia que eu chorava, porque eu podia ir nas coisas, eu queria muito ir. Então, assim, é muito difícil, você tem que se preparar e mesmo assim, que eu já falei pra vocês, eu já tinha me preparado e mesmo assim foi além do que eu imaginava, mesmo assim foi muito difícil. Aí, um certo dia que eu fui na minha médica, eu tava de 37 semanas. Ah, outro detalhe, quando um ultrassom de 35 semanas, o Thiago Júnior, porque eu fazia ultrassom uma semana sim, uma semana não, uma semana não. Sempre tinha que tá medindo o colo do útero, todos os ultrassons. Eu fazia uma semana sim, uma semana não. Como no ultrassom, acho que por 35 semanas, mais ou menos, o Thiago Júnior, ele não tava desenvolvendo bem, ele não tava ganhando peso. Então, é o percentil que fala, o percentil dele não tava aumentando. E aí, o médico até pediu um outro ultrassom, que chamava Doppler, que era pra ver o quanto de, de, eu não sei, gente, é exatamente o que que é esse Doppler. Mas era um ultrassom mais específico, né, pra ver quanto que tava indo assim, de oxigenação, através do cordão umbilical pra criança, como que tava isso, entendeu? Aí, o médico já tinha avisado que se desse, assim, dependendo de como desse esses resultados, os próximos ultrassom, talvez eu teria que fazer uma cesárea e tirar o bebê antes do tempo. Porque ele não tava mais desenvolvendo, não tava ganhando peso. Então, assim, ele ia ganhar mais peso fora do útero do que dentro do útero, entendeu? Eu poderia ser prejudicial. Então, aí, a gente já tava, a médica, tudo, a gente já tava mais atenta, né, a essa situação. Aí, quando eu tava com 37 semanas, que eu fui na consulta com ela, e aí eu ia fazer o próximo ultrassom pra ver como que tava, né, o bebê. E aí, nisso, eu passei com a consulta de manhã, e o ultrassom era, tipo, era uma hora da tarde. Daí, eu saí da consulta, e no caminho da médica pro ultrassom, eu passei numa loja, que eu já tinha deixado encomendado um papel de parede pro quarto do Thiago Júnior, e eu passei lá só pra acertar. Daí, na hora que eu fui pagar, eu desci do carro só pra pagar, na hora que eu fui pagar, parecia que eu tava fazendo xixi na calça. E a loja era tudo de carpete, que era uma loja que vendia tapete, essas coisas. Aí, eu comecei e falei assim, moça, peraí, você desculpa, moça, mas eu acho que eu fiz xixi nas calças. Aí, eu falei assim, mas moça, eu não posso ter feito xixi nas calças. Eu acho que a minha bolsa estourou. Falei, moça, você me dá licença, eu vou ter que ir no banheiro, onde é o banheiro? Daí, a moça já ficou desesperada. Como assim, sua bolsa estourou? Eu falei, calma, moça, deixa eu ir lá no banheiro, ver se tá tudo bem. Aí, eu sentei no vaso, parece que eu fiz xixi, e era o xixi que eu não parava de fazer. Então, eu levantei e continuei fazendo esse xixi. E, tipo, saía espontaneamente. Falei, meu Deus, acho que a bolsa estourou. Aí, eu falei, moça, eu vou, eu tenho que ir, porque eu tô achando que minha bolsa estourou mesmo. Aí, a moça ficou desesperada, mas não, como que eu falei? Não, moça, fica tranquila que o meu marido tá ali, o carro já tá até ligado, que eu sou desse pra apagar mesmo. Aí, eu abri a porta do carro e falei, Thiago, vou te falar uma coisa, mas fica calmo, tá tudo bem. A minha bolsa estourou. Aí, ele, pelo amor de Deus, eu falei, calma, a gente já vai ligar pra doutora Cris e vamos ver o que ela vai falar. Aí, eu liguei pra ela, eu tinha acabado de sair de lá. Aí, ela falou, ó, então, eu falei, doutora, você quer que vai fazer outra som pra conferir? Ela falou, não, do jeito que você falou, sua bolsa estourou mesmo. Então, vai direto lá pra, 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 pro hospital. E, logo em seguida, eu vou. Aí, eu fui ligando pra todo mundo, mas fui assim, gente, tranquila, desse jeito que eu tô falando com vocês. Liguei, avisei, falei, mãe, fica em paz, passe em casa, pega minha bolsa, a bolsa já tava meio que pronta. Aí, cheguei lá no hospital, expliquei, a doutora já tinha ligado lá e avisado tudo. E aí, eles fizeram todos os procedimentos, né? E eu já fui pro quarto. Na verdade, eu nem fui pro quarto, eu já fui direto pra sala que fica esperando pra fazer cirurgia. E, fiquei lá esperando isso que eu avisei. Eu cheguei no hospital por volta de uma, uma e pouco. Aí, o parto mesmo, aí até a doutora só chegou, acho que ela chegou umas três e meia da tarde. Eu já tava super ansiosa, já tava, falei, ai, meu Deus, se ela não chegar, ah, eu vou fazer com o médico de plantão mesmo. Porque, nossa, eu já tava começando a sentir contrações, tava difícil isso porque eu falava que eu queria parto normal. Mas eu lembrei das dores que eu senti lá no outro parto e já tava quase igual. Eu falei, não, deixa essa cesárea mesmo. Mas, assim, não quero estimular ninguém, assim, eu realmente não podia ter parto normal, tinha que ser cesárea mesmo. Enfim, mas eu já tava com aquelas dores chatas, fortes. Aí, a doutora Gris chegou e, às 15h55, o TJ tinha nasceu. Aí, o meu marido entrou, mas, assim, é engraçado que eles só deixam o marido entrar, o pai da criança entrar, né? Bem na hora que tá pra nascer mesmo. Antes ficou um tempão lá, cortando, sei lá, que daí a gente não vê nada, né? A gente só sente que tem alguém mexendo na gente. E aí, na hora que foi pra tirar mesmo o Tiago Júnior, que o Tiago entrou. E aí, foi super legal. Assim, depois eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre isso. Porque, na verdade, assim, é muito rápido, né? A criança nasce, eles dão a criança, assim, pra gente dar um cheirinho, um beijinho, já levam a criança. E depois, só que traz a criança, assim, mas não dá, assim, pra você ficar, assim, com o seu filho, assim, bem na hora que nasce, né? Porque tem que fazer os exames, tudo. E também, depois, quando eles trouxeram o Tiago, eu já tava meio... Eu ainda tava meio que... As pernas muito anestesiadas, eu não consegui segurar ele direito. Mas, enfim, gente, foi isso. Foi assim a minha gestação do Tiago Júnior. Foi assim o meu repouso. E ele veio na hora que era pra ele vir mesmo. Porque a minha bolsa estourou, não foi nada, assim, programado. Ele nasceu com... Pelas contas da médica, com 37 semanas. Mas, como ele tava pequenininho, os pediatras lá do hospital, né? Falaram que ele tinha tamanho de prematuro e que pelo que eles medem, a orelhinha, tudo pelas medições lá que eles fazem, ele tinha 34 semanas. Mas, assim, ele foi um prematuro, mas um prematuro no limite pra vir pra casa. Ele não precisou ficar incubadora, nada. Nasceu tranquilinho, foi bem, bem tranquilo. Meninas, então foi, é isso. Foi assim a minha gestação, foi assim que o TJ nasceu. Depois eu vou estar fazendo mais vídeos pra vocês, contando sobre outros detalhes, outros assuntos. Espero que vocês gostem desse vídeo e que ajudem as mamães que estão na mesma situação que eu passei. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Um grande beijo.